Fala aí, galerinha do YouTube, beleza? Seja bem-vindo ao canal Rissioli Gamer. No vídeo de hoje, notícia triste para amantes de Xbox 360. Deixe um like aí para ajudar o canal, compartilhe o vídeo com seus amigos, acesse as minhas redes sociais da edição do vídeo, principalmente o meu Instagram, que está aqui embaixo. E também, galera, tenho dois grupos do WhatsApp, o grupo principal e o grupo de multiplayer, que está na descrição do vídeo, beleza? Que é por lá que eu comunico vocês de antemão, sobre o acontecimento do canal. E quem quiser jogar online comigo, galera, tem o meu grupo multiplayer, que eu vou deixar também na descrição, beleza? E lá, a gente combina um dia para a gente jogar online, jogos competitivos online daí. Como um GTAzinho, um CODzinho, entre outros games online, ok? Vou soltar a vinheta massiva aqui e continuamos com o conteúdo. Solta a vinheta. Se inscreve no canal de cores, galera. Nesse canal vai ter vídeo uma vez na semana. Link na descrição do vídeo. É o seguinte, galera. Hoje, no dia 27 de julho de 2024, a Microsoft, ela escareceu oficialmente que é o último dia para vocês arcarem com os jogos do 360. Porque a Microsoft, galera, ela já divulgou ano passado, em maio de 2023, que esse ano de julho de 2024, de dia 27, que caiu hoje, o Xbox 360 será descontinuado oficialmente. Vocês sabem, galera, que o 360 ainda continua tendo a loja Xbox Store. A partir de hoje, galera, acabou. O 360, ele já está sendo descontinuado oficialmente. No caso, a loja da Store, do Xbox, não vai estar mais disponível nesse console de sétima geração. Só vai estar disponível no Xbox One e no Xbox Series. Vocês sabem, galera, que com o tempo, quando o tempo passa, os consoles velhos vão se descontinuando. É o que aconteceu com o 360, a partir de hoje. Quem quiser comprar games no 360, não vai poder comer mais. Beleza? E também, o 360, ele está na ativa desde 2013. Ele é bem velhinho já. Não sei como que a Microsoft está dando suporte para esse console ainda. Mas, galera, olha para o lado bom. O 360 teve bastante jogos triple A da horas. Coisa que não tinha no Xbox One e no Xbox Series. Como está sendo agora. Teve vários jogos bons, galera. E outro console também, que logo logo vai ser descontinuado, é o PlayStation 3. Logo logo vai sair o esclarecimento oficial da Sony. A SP desse console. Já esses dois consoles, galera, o Xbox 360 e o PlayStation 3, não está mais sendo vendido. Se você achar, é raro. E só acha usado ainda. Mas, tem pessoas que guardam esse console com muito carinho. Até eu, galera. Eu tenho o PlayStation 3 aqui em casa. Eu estou com ele há bastante tempo já. Há alguns meses já. Mas, antigamente, eu comprei a primeira vez no PlayStation 3 que eu tinha. Um Slim, na época. E é um console que... Que é muito bom. E o PlayStation 3 tem a mesma época do 360. Em 2013 que foi oficialmente lançado. E fez época mesmo, galera. Esses dois consoles. E agora que... Pelo esclarecimento oficial da Microsoft. Tudo vai ser acabado. No caso do 360. Mas, no Play 3 ainda... A loja está ativa ainda. Mas... Bem provável que logo logo vai ser descontinuado também. E vai tirar a PS Store. Beleza? Vamos dar, galera. Uns parabéns para a Microsoft. Pelo console tão maravilhoso que foi o Xbox 360. Eu tinha um, galera. Na época. Eu tinha um. Mas, eu vendi. É um console muito bom, galera. E eu usava ele, quando eu tinha. Usava como o Xbox Live Gold. Pega para jogos gratuitos e jogava. É um console muito bom. Da hora. E agora que o console foi descontinuado. É bem provável, galera. Que vários desses consoles vão ser desbloqueáveis. E tem alguns modelos que é desbloqueado. Desbloqueado com o RGH e com o LTU 3.0. E é um console muito bom. Que agora mesmo não vai ter como comprar mais. Que é um console antigo já. Mas, galera. É um console que... Foi show de bola. Beleza? Essas são a minha opinião a respeito deste maravilhoso console. O RGH 360 foi a época que teve bastante jogos. Jogos bons mesmo. Igual foi na época do Playstation 3. Então é isso, galera. E outra. Os jogos que vocês compraram na Xbox Store. Ainda vocês vão ter acesso ainda. Porque vocês não vão perder o acesso desses games. É o acesso vitalício daí. Se a loja vai sair fora. Vocês continuam com o game normal. Jogando nele normal. Se vocês for comprar em mídia digital na loja. E até... A Microsoft deu promoçõezinhas. E saiu bem barato os jogos. Antes de ser descontinuada. A gente tinha jogos, galera, de R$ 360 por R$ 2, R$ 3, R$ 5, R$ 10. Foi antes de ser descontinuado. Foi agora em julho, galera. No começo de julho. Lá para o dia 10, dia 11 de julho. Teve promoções. Na loja da Xbox Store R$ 360. Para quem quiser comprar jogos. Antes de descontinuar. E um monte de pessoas, galera. Que eu conheço. Aqui no YouTube. Canais também, que eu vejo. Aproveitaram essas promoções. Jogos muito maravilhosos, galera. Beleza? E também, galera. Mídia física do R$ 360 vai sair mais barato ainda. Como agora que o console foi descontinuado. Estava vendendo ainda na internet. Mídia física desse console. E as mídias físicas, galera. Do R$ 360 foi espetacular também. E já tem um monte de gente que guarda. Essas mídias físicas para coleções. Beleza? E foi muito bom. Então é isso, galera. Essa é a minha opinião a respeito desse console maravilhoso. Vou finalizar por aqui. Então é o link que você curtiu o canal. Compartilhe com seus amigos. Acesse as minhas redes sociais na descrição do vídeo. Principalmente meus dois grupos do WhatsApp. O Instagram também. Está aqui embaixo. Converse comigo pelo Direct a respeito de hardware. E tudo mais. Então é isso, galera. Eu ficando por aqui. Até o próximo vídeo. Fico junto. Fico junto. Fico junto. Tchau.